Se a gente sair dessa, prometo que só vou pintar e dançar. Nossa, tá maluca! Sai da frente, maluca! Cuidado! Ele está bem perto. Ai, caramba! Espera, gente! Deixa comigo, tá limpo! Estor! Estor! Ele não pode te ouvir. Desquistamos ele! Vão subir? Oh, Frederic! Me sinto tão impotente! Um rato precisa conhecer os seus limites. Stuart, puxa a marcha! Não dá! Enferrou! Faz, faz força! Madalow, se salva! Pula no avião! Não, Stuart! Se é pra morrer, eu morro junto! Stuart! 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 Sobe! Estor! 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 Sobe logo! Estor! Ficou na sua toca, ratinho! Ele é mais rápido do que a gente! Então eu enfrento ele. É muito perigoso. Eu não vou deixar que faça isso. Mas eu tenho que tentar. Depois eu pego você. Como assim? Não faça isso, Stuart. A festa acabou, picodinho. O que eles estão fazendo? Eles vão bater. Stuart, vira! Sai daí! Jovem, papão de araque! Jovem, papão! Jovem, papão! Peguei posteira! Jovem, papão!